E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec e hoje nós vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que tem muita gente que não conseguiu atualizar, não veio atualização via OTA da MIUI 12 para alguns dispositivos os quais já tem MIUI 12, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem atualizar a MIUI 12 no seu dispositivo com bootloader bloqueado, se ele tiver versão disponível, tá? Primeira coisa que você vai fazer é descer aí, dar o like, inscrever no canal se você não for inscrito e assistir o vídeo até o final, prestando bastante atenção, beleza? Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é ir até a Play Store, vou deixar o link na descrição e baixar este aplicativo aqui ó, que é o Xiaomi Downloader, Xiaomi MIUI Downloader. Eu já falei desse aplicativo aqui no canal e eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer assim que baixar esse aplicativo. A primeira coisa antes de usar o aplicativo, você vai até as configurações do seu dispositivo, sobre o telefone e vai ficar atento qual é a versão da MIUI que você tá rodando aqui ó, tá vendo aqui caminha QFC EUXM, EU é a versão europeia, tá? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos lá no aplicativo, você tem a versão, não tem? Então você vai no aplicativo e vai procurar aqui ó, você vai clicar em estável RUM, clicou em estável RUM, você vai ver aqui as versões ó, Global RUM já tá na MIUI 12, tá vendo? Não repara nos meus dedos não gente, minha mão tá meio arrebentada. Vai fazer o que? Para aqui do celular, Global RUM já tá na 12.0.3.0, China RUM, EEA RUM, que é a RUM, Europa, peraí vou voltar, e a versão da Rússia, a Rússia ainda não atualizou, tá vendo? Tá 11.0.3.0, não atualizou ainda tá? Então, vamos supor que você é da EA, tá? Você é igual eu, o seu celular, o seu celular é da RUM, Europa, tá? Beleza, ah, antes de mais nada, vale para qualquer dispositivo, esse celular funciona em qualquer dispositivo e que tenha saído MIUI 12 para ele, entendido? Então, aqui já consta que a MIUI Global e a Global, a China e a Europeia já tem MIUI 12, só a Rússia que não, tá? Beleza? Então tá, se olhou aqui, tem MIUI 12 aqui, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e clicar na versão que é do seu dispositivo. Clicou na versão do seu dispositivo, vai ter duas versões informações aqui para download, vai ter a OTA e vai ter a RECOVER. A RECOVER vai servir, a OTA, você tem umas informações importantes aqui ó, FILE, esse é o arquivo, tá? Você vai baixar. Aplicar para, você tem que estar nessa versão 11.0.3.0, certo? O tamanho e o MD5, tá? Vamos supor que você tá nessa versão 11.0.3.0, certo? Tá OK, é a partir dessa versão que você vai atualizar, aí você vai clicar aqui ó, download, ele vai te encaminhar e você vai começar a fazer o download, ó, download tá fazendo aqui ó, começou a fazer o download, perfeito? Bom, download realizado, o que que você vai fazer? Você vai vir até as configurações, vai até sobre o dispositivo, vai na versão da MIUI, meu tá modificado aqui, mas vai dar para vocês entenderem, tá? Três pontinhos, não vai ter essas opções, que que você vai fazer? Você vai clicar na versão da MIUI, até aparecer que as funcionalidades adicionais foram ativadas. Você vai vir nos três pontinhos, escolher pacote de atualização, atualização, vai tá em download, perfeito? Porém, eu tenho o pacote de atualização aqui, já baixado, só para mostrar para vocês, o meu não vai atualizar, porque ele já tá atualizado, mas só para mostrar a vocês como é que funciona. Você vai clicar no pacote de atualização e dá OK. Ó, o meu tá dando que a bateria tá fraca, certo? Se a bateria do seu celular tá fraca, é só plugar no carregador, ó, pluguei no carregador, vou tentar de novo para ver, ó, escolher pacote de atualização, cliquei no pacote, ó, ele vai obter informações, não sei se o meu vai dar certo, porque o meu já tá atualizado, tá? O meu provavelmente vai dar erro, porque já tá atualizado, perfeito? Ó, falha ao verificar, por quê? Porque o meu já tá atualizado, tá OK? Mas você vai baixar o arquivo, eu vou até apagar ele aqui, porque eu não vou precisar fazer o download de erro. Você vai baixar o arquivo e forçar a atualização do jeito que eu mostrei. você não tem segredo, tá? Clicou no aplicativo, ele vai cair nessa tela aqui, estável ROM, você vai procurar a versão do seu dispositivo, clicar nela, ele vai ter essas duas opções, a primeira é a ROM completa para você instalar via recover, né? Via recover, TWRP, fazer recuperação do sistema, essas coisas, tá? E a que você vai usar para atualizar é essa aqui, ó, a OTA, que é esse arquivo que chegaria para você via OTA, entendido? Então você vai verificar se você está nessa versão, você está nessa versão, você pode aplicar esse pacote de atualização em cima, que vai atualizar, perfeito? Eu recomendo depois de atualizar, fazer um hard reset pelo dispositivo, para que as coisas cheguem aos seus devidos lugares, beleza galera? Então é isso aí, quem gostou do like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!